No vídeo de hoje temos novidade Nivea. Sim, chegou ao Brasil, Lip Oil da Nivea, que vocês estavam ansiosos assim como eu. E eu tô aqui com as duas opções de cores que chegaram. A marca trouxe Natural Glow e Rosé. Se eu não me engano, a marca conta com mais de duas opções de cores. Inclusive, um deles é mais vermelhinho, quase o Cereja Shine, com a Mora Shine, se eu não me engano. Eu vi a imagem na internet há um tempinho atrás. Enfim, Lip Oil, que tem uma embalagem que lembra Gloss, já testei, tem minhas primeiras expressões, mas aqui eu vou relatar melhor pra vocês num segundo uso, destacando os seus benefícios, né? Promessas, atuação nos lábios e a cor. Bem, eu vou fazer a preparação da pele aqui, que eu sei que muitas de vocês gostam. Vou passar o dia com essa maquiagem. Que, inclusive, é a mesma preparação que eu compartilhei ontem no Instagram, mostrando esses produtos. Muitas de vocês gostaram e estavam me perguntando os produtos usados. Então, como eu vou sair daqui a pouco, vou passar o dia com essa make, vou compartilhar. Se você não quer saber da preparação só do Lip Oil, vou deixar a minutagem aqui no box de informações, como eu normalmente faço. Estou usando noção hidratante Cera V, dois em um, que é corpo e face. Já passa no braço também, aspecto da pele hidratada e bem macia. Não fica completamente seco, mas o sensorial dele é mais leve, até por isso noção. Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu já comento um pouco mais sobre a performance desse produto. Base que eu usei foi a Fit Me, novidade de Maybelline, que acabou de lançar aqui no Brasil também. Só que ela já está sendo comercializada há um tempinho, alguns meses, e que já tem vídeo resenha, inclusive atualizações, acerca dessa base aqui no canal. Essa é uma base numa pegada skincare, a marca adicionou vitamina C na sua composição, e um FPS um pouco mais alto, contando agora com a FPS 50. Usa a cor 30, e essa base faz parte da família Fit Me, que traz uma característica de cobertura natural, bases mais confortáveis e leves. Estou espalhando aqui primeiro com o pincel. A textura dela é mais cremosinha, mas não é aquela textura muito pesada. E é fácil de espalhar. Pincel multifuncional que eu adoro, na verdade é um pincel de base da NITS. Eu uso pra tudo. E aí, gente, a cor que eu uso dessa base é a cor 303. E a sua cobertura formiza, sendo uma característica de base média pra natural. A pegada mesmo é conforto, não sendo, obviamente, um protetor, mas atuando ali, potencializando o seu protetor, já que ele conta FPS 50. Cortei a franja. Cortei não, pedi pra cabelareira cortar, mas acho que ela cortou demais. É aí que ficou curtinho demais. Sempre corto a franja pra dar um caimentinho aqui no rosto, mas agora ela ficou um pouco mais acima, mas tá bom. Já prendi. Vou dar aqui a finalização, o acabamento com a esponjinha. Tô aqui, dando jeitinho na sobrancelha com o Du. Sim, esse é da Nita. Vocês amaram a sobrancelha, eu também gostei da atuação, de como ele se comportou no resultado ali. Cobrindo, enxumando com naturalidade. E a cor ficou certinha, né? Agora eu vou o de gelzinho da Vizela, favoritésimo. Deixa bem no lugar, gente. Como contorno, eu usei o bronzer da Contenho Grama, o bronzer cremoso, cor 1. Ele é bem sequinho, né? Já mostrei sobre ele aqui no vídeo. E uma sequinha amiga até comentou, Ritinha, esquenta antes de usar. E, gente, o buraco tá aqui justamente por isso. Eu só esqueci de comentar esse ponto. Não dá pra pegar produto logo de cara, né? Tem que dar uma esquentadinha com o dedo. E aí você sente uma textura um pouco mais cremosa que sequinha, como ele fica aqui. Mas ainda assim, com o acabamento mate, sendo um acabamento quase de pó. E vou usar como contorno, tá? Porque atuou bem nessa opção. É um tom de marrom um pouco mais quente, só pra dar uma leve profundidade. Ah, eu vi nos comentários que vocês gostaram muito mais esse daqui como contorno. Então, obviamente, vocês me influenciam. Falei, ah, gente, eu vou ter que usar mais vezes ou me acostumar, assim, no meu olhar, a gostar desse tom mais acinzentado. Pronto, um pouquinho de bronze, porque o blush que eu vou usar também foi da Nita. É o ultra fino. E esse aqui tem um tom puxando ali pra um pêssego. Tem um leve acetinado, mas nem sobressai tanto. O que mais sobressai é o acabamento aveludado. Olha essa corzinha de saúde. Agora tem que ter só um pouco de cuidado, porque vem muita textura, ó. É ultra fino real. Então, com isso, traz muito produto no pincel. Esse pincel que eu tô usando também é da Nita. Ele se chama pincel de acabamento. Ó, topinho pontudinho. Ele é bem fofinho, macio e dá pra usar pra fazer acabamento de pó. Aqui, blush, como eu estou fazendo. Eu gosto porque suas cerdas são bem suaves. Esfumam fácil. Falando em pincel, essa semana a Mariana Saad divulgou um vídeo onde ela mostrava preparando a maquiagem usando seus novos pincéis, que serão lançados em breve. Quando eu vi a apresentação do cabo, a cor escolhida, eu lembrei logo dos pincéis da Nita. Aí eu até marquei lá no Instagram e falei Viu o precinho com carinho, Mariana Saad. Marquei a bonita, viu, mas sabe, viu e ficou quietinho. Olhando a apresentação, o posicionamento dela hoje como marca, tá seguindo a linha de maquiagem clean, leve, sofisticada, elegante ao mesmo tempo. Eu posso estar muito errada, mas assim, os pincéis na Oceane já eram mais carinhos. Vocês lembram bem. Eu esperei pra comprar quando surgiu promoção. Então assim, numa formação independente, eu quase que tenho certeza que será salgadinho. Falando principalmente de pincéis. Vamos aguardar. Eu tô aplicando aqui e nem falei nada, né? Apliquei na área dos olhos também o blush pra fazer uma sombrinha. O iluminador também usei da Nita. É porque aquilo, né? A gente faz resenha, mas eu continuo inserindo na minha rotina até pra ver se terá alguma diferença de atuação, se eu tenho alguma coisa a mais a acrescentar sobre performance e assim atualizando pra vocês. O iluminador foi o que eu menos gostei da atuação. Esperava um pouquinho mais de brilho. Mas como sombra, ele atuou bem. Ele dá uma iluminada levinha, mas dá sendo que entrega um pouquinho mais de cor. Pra finalizar, pozinho, como eu disse pra vocês, HD, pra dar uma selada. Fiquei com esse pincelzinho da Quindis Berenice, que ele é um pincel de corretivo, mas eu acho ele muito funcional. Tem usado direto na função de pó. Selando a pele, esfumando no final da área dos olhos. As cerdas são um pouquinho mais firmes, porque é pra corretivo, né? Mas é o suficiente pra esfumar. A FINE também foi a máscara escolhida de Anitta. Ela tem essa curvadinha aqui. Segue uma atualização de uso. Essa máscara é das versões de máscaras que saem em pedacinho em contato com a água. Então, ela tem uma boa resistência e atua. Assim como a máscara, a primeira da Nina Secret, a Fiume de Maybelline. Assim como a Selfie Peel Off da Ruby Rose, a rosinha. O problema só é que ela seca muito rápido. Não dá pra ficar dando muito mole com ela, senão não consegue entregar. Mas olha como ela alonga bem e curva também. Vi que vocês estavam com dificuldade pra encontrar os produtos. Falaram que o site não é legal, não tava conseguindo comprar. E assim, como eu disse pra vocês, quando eu pesquisei sobre a marca, eu encontrei mais em loja virtual. Tipo, Beleza na Web, Amazon, inclusive. Deixei links naquele vídeo, porque eu vi que muitos de vocês estavam querendo saber como comprar. Não lembro se eu encontrei dessa máscara. A marca não divulga muito, né? As maquiagens. Eu acho que, poxa, tão bom, mas em conta mereciam uma divulgação melhor. Mas eu sempre deixo nos vídeos se eu encontro algum link pra poder ajudar de alguma forma. E se vocês compram através dos links afiliados, também ajuda aqui o Tudo é Beleza. E se quiserem, tiverem interesse, ninguém é obrigado pra nada, não. Se não tá precisando de máscara, tá querendo nada, deixa quieto. Seu dinheiro aí não mexe, não. Eu gosto até de três camadas, mas eu tô usando só duas dessas versões, porque realmente seca muito rápido. E se não começa, empelotar. Bem, esse é o resultado da pele. Muito simples, muito básica. Não apliquei iluminador. A pele, assim, sequinha, mas com leve bronze, uma leve coradinha. Destaque na área dos olhos. Poucos produtos, simplicidade também aqui na área dos olhos, pra não perder tempo. O que vocês querem saber, né? Do Lip Oil. Eu acompanhava as imagens pela internet, eu achava uma gracinha, né? E bem diferente. A gente tá muito acostumado só com o Balmy em si, né? A serinha nessa embalagem. Então, numa pegada gloss, que inclusive o mercado nacional tá arrasando com várias opções, é muito válido pra gente ver o que tem de diferencial. A marca intitula como Lip Oil, brilho nutritivo. Hidratação prolongada e sensação não pegajosa. Fórmula vegana. Efeito gloss. Aqui na tampinha a gente confere. Ainda diz que tem óleo de jojoba orgânico, hidratação instantânea e duradoura e sensação não pegajosa. E na composição, a gente vê um foco bem grande em ativos, no caso, óleo. Tem óleo vegetal. Óleo de girassol. Tem óleo de rícino. Coco Glicerídeos. Conta com 5.5ml de produto. Melu. Quanto tem esse aqui de melu? 5.6. Ó, quase a mesma quantidade dessa versão aqui de melu. E essa aqui é a Natural Glow. Dá pra ver que tem um leve tonzinho rosa, assim, mas é muito sutil. A predominância é mais no perolado. Mais um brilho mesmo. Aplicador de gloss. Bem mimoso. Traz pouco produto. Já adianto que eu tive que aplicar algumas vezes até ver o resultado. Ele tira bastante o excesso. Aqui, pra vocês verem, ó. Peroladinho. Gente, e eles tem um cheirinho meio docinho, frutado, sabe? Parece que lembra um cereja. Acho que é frutas vermelhas. Muito gostosinho. Vamos, então, a aplicação. Quase nada de cor. É mais um brilhinho sutil. Peroladinho. Ó, deixar só aqui na parte de baixo pra vocês verem com a parte de cima. E aí tira muito excesso. Eu senti necessidade de aplicar mais vezes pra uniformizar. A textura é bem levinha e hidratante. Quase não tem cor, como eu falei. Em si, já é bem natural. A gente já entende como lip oil texturas um pouco mais fluidas. Bem hidratante de fato, mas um pouco mais leve. Aqui a gente vai encontrar a textura realmente de gloss. Que tem aquele sensorial um pouquinho puxado mais pra cremosidade. Ó, vou aplicar aqui de novo pra vocês verem. Tá vendo? Acredito que o nome se deve também à questão dos ativos ali. A combinação de óleos e hidratante. Nada pegajoso. Vai manter a sua coloração natural dos seus lábios. Mas trazendo esse vício. Aspecto sensorial muito hidratante. Assim como visivelmente. Então não tem como não dizer que você não sente o lábio hidratado. Aquela sensação de maciez. Hidratação e muito conforto. A gente já sente isso com gloss por conta da textura. Mas ainda então por conta da combinação de ativos. Então essa aqui é uma opção pra quem não quer muita cor. Com esse leve glowzinho. Então é só um cheirinho, ó. Bem naturalzinho. Bem coisa nada. Tá? Vamos agora pra opção. Que já adianto pra vocês que foi a minha favorita. Que é a opção com cor. É a cor rosé. Característica a mesma. Efeito gloss. Brilho nutritivo. Hidratação prolongada. Sensação não pegajosa. Sobrevalor, gente. Paguei R$49,90 em cada um desses glosses. Bem, eu esperava no máximo R$39,90. Mas enfim. Quem sou eu pra precificar, né? Mas competir com o mercado nacional tá difícil. Porque a gente tem glosses incríveis. Sensoriais, hidratantes. Bons ativos e cor. Muito mais em conta. Vamos lá. Traz essa pegada de um rosinha um pouco mais frio. Só pra dar uma corzinha também. Mas ele traz cor bem diferente da outra opção. Um rosadinho na pegada meio translúcido. De início eu falei. Lascou. É aquele rosinha mais sem graça. Que me deixa apagada. Ao espalhar, eu fui vendo um pouquinho mais de ânimo. De beleza. E que trouxe essa entrega. Olha só. Um rosinha. Bem bonitinho. Mas não. Não espere nada muito intenso dessa coleção de gloss. Característica deles é bem mais pro natural. Esse é o Lip Oil. Brilho nutritivo. É feito gloss na cor rosê. Que assim como o gloss também carrega um leve brilho. Glow, na verdade. Não tem partículas de brilho. Muito dentro da naturalidade. Acrescentando mais camadas. Até pra observar um pouquinho só mais de cor. Mas olha. Achei lindo esse rosinha. Mas sem make nenhuma. Sem blush. Nem nada. Ele traz mais palidez. Parece que não tem nada nos lábios. Sensorial, hidratante. Mesma coisa. Hum. Maciez, hidratação. Só que. Minha experiência. E assim respondendo o que eu vi que muitos de vocês perguntaram no post que eu liberei lá no Instagram. A cor não dura por muito tempo. Aqui obviamente a gente espera que isso aconteça porque é um gloss. Então com o passar do tempo e tal. Você vai consumindo alguma coisa conversando. A cor vai saindo mais rápido. Mas eu não sei se é por conta da cor mais natural. Textura bem levinha. Eu senti que perdeu mais rápido. Sendo que manteve o sensorial hidratante. É aquele que a cor vai saindo. Mas você consegue ver ainda um leve lustre de hidratação. Mantém esse aspecto sensorial e visível. E ainda sobre a atuação hidratante. Eu te digo que se você está em busca de boa hidratação. Que hidrate de fato os lábios. Eu te indicaria os balmes. Assim como essa versão aqui. É uma das melhores opções da Nivea. Que hidrata super bem. O Med Repair. E analisando então o gloss. Você vai ter sensorial. Vai ter aquela maciez como o gloss. Mas não tanta hidratação. Se comparar dessa versão. Pelo menos minha experiência. Eu senti que foi mais rápido. Embora eu perdi aquela sensação de hidratação mais rápido. Se comparado ao balme. Confesso que eu esperava um pouquinho só mais de hidratação. Gostei do produto? Achei interessante. Muito era falado lá fora sobre ele. E hoje a gente tem a oportunidade de também testar por aqui. Na minha opinião. Valeu a compra desse aqui. Principalmente. Achei que aqui eu encontrei tudo. A corzinha. E o glow. Ao mesmo tempo. Com esse aspecto sensorial. E acabamento hidratante. Bem confortável. Com esse resultado. Que aqui eu estou mostrando para vocês. Amora Shine. É queridinho. Eu sou suspeita para falar desse bonito. Há tempos. Quem acompanha aqui sabe. É das opções de Nivea. Que entregam mais cor. Ele é protetor. Hidratante também. Mas a hidratação dele é bem sutil. Mas vi que lá fora. A marca conta com uma opção. Que eu acho que se chama Pink Rock. Que é um tom quase avermelhado. Mas intenso. Que eles poderiam ter trazido para cá. Não sei por que não trouxe. Mas enfim. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver como fica com o Gloss por cima. Olha quanta cor. Esse bonito dá. Traz esse Shine. Que é o brilho característico dos balmes. Vou aplicar o translúcido. Pelo ladinho. Vamos ver se vai dar diferença. A cor da Amora é tão presente. Tão intenso. E ele também tem um brilho. Que olha. Há diferença. Que o glow do Gloss. Eu acho que não aparece tanto. Até tem né. Mais levinho. Acho que o sensorial. É o que mais predomina aqui na diferença. Um pouco mais hidratante né. Dá para sentir bem gostosinho. Por conta da textura. Acrescentou um sensorial. Gente. Essa cor é demais né. Amora Shine. Só faltou essa versão aqui no Gloss. Isso ia ficar perfeito. Mas é isso ó. Ficou legal né. Essa combinação. Bem. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Me contem aí. O que vocês acharam dessa novidade da Nivea. Novidade de farmácia. E eu comprei essa semana. No site da Drogaria Raia. Droga Raia. Até esse momento de agora. Que eu estava pesquisando. Estava esgotado. Mas eu vou ficar aqui dando uma olhada. Se ele voltar para o site. Eu deixo o link aqui. Para quem tiver interesse. Em adquirir e testar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Finalmente chegou ao Brasil. Espero que vocês tenham gostado de conferir. E eu tenha ajudado de alguma forma. Através da minha experiência particular. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fico com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.